Os pedidos chegam o dia todo pelo WhatsApp. Daqui dessa lojinha de 12 metros quadrados, elas mandam maquiagem para o Brasil inteiro. Chegam a despachar 25 caixas dessas por dia. O negócio virtual é o que mais rende para a Mari hoje. Já teve meses do WhatsApp, do Instagram, sobressair muito as lojas físicas. As vendas pela internet nunca estiveram tão em alta. Com o celular na mão, se compra de tudo. Desde docinhos para a festa dos filhos, vestido de noiva até carro. É mais barato, né? Compensa, né? Isso. Demora um pouquinho chegar, mas vale a pena. Pelo preço? Pelo preço. É, mas tem coisa que ainda não dá, não. Um sofá, por exemplo, não daria, né? Vamos combinar, que sem sentar não dá para levar. Não, não dá para levar, tem que experimentar. Você viu aí, é macio, a almofada é confortável. Extremamente macio. Aí sim dá para fechar negócio. Dá para fechar negócio. Muitos pequenos comerciantes hoje começam pela internet, como que numa aposta. Se der certo, investem. Para as grandes marcas, é mais uma estratégia para fisgar o cliente. Cada vez mais as empresas estão descobrindo que o comércio eletrônico é uma excelente opção para que elas possam estar não somente divulgando, como também comercializando todos os seus produtos, bens e serviços. Olha como é interessante. Uma loja desse tamanho, por exemplo, completamente vazia. Tem ali um, dois clientes, mas não é o que parece. Nesse exato segundo, estão sendo feitas mais de 400 vendas online. Informação passada pelo gerente de e-commerce, o departamento que mais cresce na empresa. O e-commerce é sinônimo de comodidade. O cliente recebe produto em casa, consegue fazer a pesquisa na palma da mão, comparar preço, produto e serviço com vários players e ter a melhor opção de compra para ele. E ainda ter a possibilidade de retirar o produto na loja, onde seja mais conveniente. O desafio do comércio virtual é só um. Conquistar o consumidor como o Milton. Desconfiado? Se não palpar, a gente não tem confiança.